E aí, família Tricolor! Ótima semana pra você, amigo São Paulina, amiga São Paulina, você, torcedor, torcedor de outros clubes, bem-vindos. Mais um vídeo, uma ótima semana. Daqui a pouco tem Copinha, então hoje o vídeo tá indo pra um pouquinho mais cedo, como a gente faz quando tem jogo da Copinha, já te convidando pra participar da nossa live de intervalo lá no Boteco do Barolo, o canal vai entrar no card, se você não é inscrito ainda, não conhece, meu outro canal, e depois do jogo vai ter análise, vídeo com análise notas também no Boteco do Barolo, tá bom? Mas enquanto isso, a gente fala sobre o São Paulo, tem bastante novidade, bastante informação que eu quero passar pra você, sem muita enrolação, vamos direto pras novidades, antes só aquele recadinho do Anfutebol, nosso melhor aplicativo de futebol pra celular, você clica primeiro no link da descrição, você baixa de graça, acompanha todas as novidades do São Paulo, claro, o seu time do coração, mas o São Paulo é o nosso foco aqui nesse canal, e aí você acompanha as informações de mercado, você coloca lá as notificações, programa pras notificações, ele te avisa dos gols, dos jogos, escalações, todas as notícias importantes, totalmente de graça pra todos os times, futebol nacional e internacional, o menor aplicativo de futebol pra celular, um abraço pessoal do Anfutebol, nossos parceiros, e você clicando, você baixa o aplicativo, prestigia quem prestigia a mídia alternativa, tá bom? Não perca bem. Bom, vamos falar da Copinha, daqui a pouco oito da noite, São Paulo e Vasco se enfrentam repetindo a final de 2019, quando o São Paulo ganhou do Vasco nos pênaltis, eu tava lá naquele jogo, um jogo emocionante, debaixo do dilúvio que caiu no Pacaembu, o São Paulo abriu 2x0, gol do Gabriel Novaes no cruzamento do Antony, um segundo gol do Antony, depois o Vasco empatou, fez um gol numa cobrança de falta, depois uma falha da defesa, a decisão foi pros pênaltis, o São Paulo foi campeão, lembrando, ó, o São Paulo, 15 gols marcados, 100% de aproveitamento, 15 gols marcados, só um sofrido, e é um dos favoritos ao título, quem vencer pega o Cruzeiro, que venceu agora há pouco por 4x1, também o Cruzeiro tomou um gol só na competição, também 100% de aproveitamento. O Vasco, 100% de aproveitamento também, só que ganhou no Red, do Aldax, nos pênaltis, no último jogo, a gente até transmitiu, lembra ao vivo aqui, nem imaginava que o Vasco fosse pegar o São Paulo, não sabia desse chaveamento, a gente acompanhou aqui o lance dos pênaltis, o Vasco é o dono da maior goleada da Copinha até agora, meteu 12x0 no Rio Claro, e tem um artilheiro da competição, o Lucas Figueiredo com 6 gols. Então, hoje é um jogo importante, agora o Palmeiras classificou, venceu o Internacional, uma equipe fortíssima também, os times, agora vai afunilando, os times de maior tradição vão se destacando, Flamengo eliminado, Corinthians eliminado, teve time grande também que caiu, time de tradição também que já está fora, o São Paulo tem grandes chances, vamos ver o que acontece nesse jogo dificílimo contra o Vasco, e mais uma vez, lembrando, te encontro na live no intervalo, e te encontro no análise depois do jogo lá no Boteco do Barolo, tá bom? Deixa eu passar uma informação pra você, que eu tenho certeza que você vai ficar estarrecido com essa informação. Sobre o Vitor Bueno, a gente conversou na semana passada, né, e aí muitos de vocês falaram, pô, Barolo, graças a Deus, Vitor Bueno, treinando em São Paulo e separado, o São Paulo vai se livrar desse pereba, tá. O São Paulo estuda a rescisão de contrato com o Vitor Bueno, a gente falou aqui, né, sobre a saída dele, porque o Botafogo se interessou, ele não quis ir, o futebol japonês, mas por causa desse novo surto aí, as negociações esfriaram, e o Vitor Bueno chegou à conclusão que ele não tem mais espaço, ele precisa de novos artes, agora que ele percebeu. Só que aí, eu vou lembrar você um dado que eu vi hoje, que você vai ficar estarrecido. O São Paulo comprou o Vitor Bueno na gestão Leco, Raí e Pássaro, por uma troca envolvendo o Raniel. Aí o que aconteceu? O São Paulo permaneceria com uma dívida de 13 milhões, veja esta cifra, meu amigo São Paulino e minha amiga São Paulina. 13 milhões com André Cury, que foi o responsável por financiar a compra do Raniel, que foi envolvido no negócio, começando a pagar em 2021. Então, na prática, o São Paulo do Leco, do Raí e do Pássaro, gastou 13 milhões, 13 milhões por 50% dos direitos do Vitor Bueno, por quatro anos. É inacreditável, né? Aí depois, ah, onde foi parar o dinheiro? Oh, meu Deus! O São Paulo vende os meninos da base, onde foi parar o dinheiro? É nisso. É nos 13 milhões do Vitor Bueno, é nos 20 e tantos milhões do Pablo, é nos 13 milhões do Orejuela, é isso. Aí tá explicado onde é que foi parar o dinheiro. Ah, muita gente comentou no meu Instagram, eu converso com muitos São Paulinos que falam, Barolo, vendeu o Luiz Araújo, vendeu o Brenner, vendeu o David Neres, vendeu o Anthony, vendeu, cadê esse dinheiro? Tá aí, tá aí o dinheiro. 13 milhões devendo pro empresário, por 50% dos direitos do Vitor Bueno, quatro anos de contrato. O Vitor Bueno tem 120 jogos pelo São Paulo, 16 gols, na última temporada ele fez 36 jogos e apenas seis gols. Então, aí você pergunta, nossa, é sapo enterrado, né, que o São Paulo tá nessa situação. É muito azar, não é azar, é incompetência. Hoje teve a apresentação do Rafinha. Disse que é torcedor do São Paulo, que é rodado, tem experiência e que vai ajudar os garotos, encorajar os meninos nos momentos difíceis. Disse que o Paulistão é a grande novidade pra ele, que ele nunca disputou. Eu espero só, Rafinha, a única coisa que eu peço pra você é que você não seja igual ao último jogador vencedor que chegou no São Paulo pra jogar na lateral direita, disse que era vencedor, que ia dar 100% e que era São Paulino e que na primeira oportunidade deixou o time na mão no momento mais difícil, inclusive os jovens, deixou no momento mais difícil pra disputar uma Olimpíada. Tenho certeza que você não vai ser igual a esse jogador, porque pra ser igual a esse Daniel Alves, ninguém vai ser, né. Então, espero que seja diferente a sua trajetória no São Paulo. Torço por você. É uma posição que o São Paulo tem um trauma, um karma há anos. Acho que desde o Wilson, essa vaga na lateral direita, não é preenchida com um pouco de dignidade. Logo, a gente que já teve Cafu, já teve Zé Teodoro, já teve Getúlio, já teve tanto jogador importante vestindo essa camisa na lateral direita, né. Espero que você cumpra esse papel com dignidade, com a mesma dignidade que você apresentou nos times onde você passou. Talvez no Grêmio nem tanto, né. Mas pelos times que você passou, você sempre mostrou muita vontade. É isso que a gente espera. E aí, eu ia falar que o Rafinha ia jogar com a camisa 2, né, lateral direita, mas ele não vai. Ele vai jogar com a camisa 13. Se você lembrar, a camisa 13 era do Luan, até a temporada passada. Aliás, tem uma, a camisa número 13 do Luan. E o Luan disse que, e o Rafinha muito supersticioso, queria a camisa 13, que foi, ele fez história nos clubes por onde ele passou usando a camisa 13. E aí, ele conversou com o Luan. E o Luan tava meio reticente pra entregar a camisa 13 pra ele. Porque o Luan jogou com a camisa 27, a primeira camisa dele como profissional, depois pegou a camisa 13. Ele tem uma identificação, o Luan, porque é aniversário da mãe dele. Ele é um jogador muito próximo da mãe. E aí, o Luan tava meio assim pra ceder a camisa e foi conversar com o Muricy. E o Muricy falou, ó, na minha época era de 1 a 11, o importante é ser titular do São Paulo. Então, o Luan cedeu a camisa número 13. Foi mais ou menos um negócio assim, deu a camisa pro Rafinha e falou, ó, eu te dou a camisa, mas cuida dela pra mim. E o São Paulo, essa atitude caiu muito bem pro São Paulo, né? A diretora do São Paulo achou muito legal a atitude do Luan e prometeu dar uma camisa importante pra ele. Talvez eles joguem com a 8, não sei. Porque em reconhecimento a isso. O recado que eu dou pro Luan é o seguinte, Luan, eu sei que eu sou chato mesmo, sou corneteiro. Esquece o número. O número é o que menos importa. Você já tem o respeito da torcida do São Paulo, tanto você quanto o Rafinha, se vocês se dedicarem, se vocês honrarem a instituição, se vocês honrarem a camisa, respeitarem a instituição, respeitarem nós, torcedores, você já tem o nosso aplauso. E eu acho que o meu, pessoal, você já tem, porque você sempre fez isso. Eu acho que você, em vez de se preocupar com o número da camisa, você tem que se preocupar em chegar mais na área e aprender a finalizar melhor, em evoluir o seu futebol pra não ser só um volante marcador. Você se dedicando, como você se dedicou até hoje ao São Paulo, você representando o São Paulo como você representou até hoje, pra mim, você já tem o meu respeito. Então, esquece isso de número. Foi muito bacana a sua atitude de ceder uma camisa pra um jogador mais experiente. Bacana. Então, o foco agora é outro. Foque na sua carreira, que é a força do torcedor São Paulino. Se você continuar com a sua dedicação, você sempre vai ter. Tá bom? Hoje a CBF sorteou os jogos... Eu tô gritando, né, gente? Desculpa, eu tô empolgado. Hoje a CBF... Não gravei ontem, né? Fica tudo guardado aqui. Hoje a CBF sorteou os jogos da primeira fase da Copa do Brasil. As partidas iniciais acontecem 23 e 24 de fevereiro, 2 e 3 de março. Nessa primeira fase, o time visitante tem a vantagem do empate. Na segunda fase, o empate leva pros pênaltis. E a partir da terceira fase, jogos de ir de volta, resultados iguais, mesmo número de gols, a partida vai pros pênaltis. Lembrando, não há mais critério de gol fora de casa na Copa do Brasil, tá? Doze clubes entram na terceira fase da competição. Os nove que se classificaram pra Libertadores, América, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Red Bull Bragantino, mais o campeão da Copa do Nordeste, que foi o Bahia, mais o campeão da Copa Verde, que foi o Remo, e o Botafogo, o Carioca, campeão da Série B. O São Paulo está na chave 17 e pega o Campinense, da Paraíba. Se passar, pega o São Raimundo ou Manaus. Então, não classificou, gente? Classificou só pra zona americana, quase foi rebaixado pra segunda divisão, paga o preço agora e vai jogar desde a primeira fase, começando em fevereiro, o final é lá no final do ano, vai ter que passar por todos esses perrengues de viagem, vai viajar pra Paraíba, vai depois se passar, vai jogar em... É o trâmite de quem está na primeira fase da Copa do Brasil. Ninguém mandou se classificar mal no Campeonato Brasileiro, tá bom? Já vou falar do time. Antes, um x-bet, aproveita pra apostar agora nessas fases da Copinha, que ainda dá pra ganhar uma grana com os times de maior tradição. Agora tá ficando mais arriscado, né? No primeiro comentário fixado, você clica, usa sempre o código promocional Barolo, que tudo que você apostar, você ganha em dobro, tá? O time, eu achei que o time não fosse treinar no domingo, a programação era folga no domingo, mas treinou no domingo com mais dois jogadores que testaram positivo, o Wellington e o Arboleda. Uma atividade mais leve ali no domingo, só no domingo de manhã, e hoje o São Paulo se reapresentou com uma novidade. O Pablo, que estava afastado porque tinha testado positivo, testou negativo e voltou a treinar. Só que está treinando separado, junto com outros dois jogadores que não fazem parte dos planos do Sene. Vitor Bueno e Toró, os dois não fazem parte. O Pablo foi divulgado que o São Paulo tem uma dívida de 3 milhões de reais com ele, então ele abre mão daqueles 15 milhões que ele ia ganhar até o final do contrato, se ele receber, ele aceita, embora faz a rescisão. Estamos no aguardo, vamos ver. Então, lembrando que nove jogadores ainda estão, que testaram positivo, ainda estão fora, não participam da pré-temporada, e a estreia do São Paulo é dia 27 contra o Guarani, em nove e meia da noite, fora de casa, tá bom? Ó, a gente se encontra daqui a pouco, só vou lembrar pra você, mais uma vez, dos prêmios, quando a gente chegar a 410 mil inscritos, os dois óculos, um pra cada ganhador e a camisa, você só se inscreve no canal, são só pros inscritos, você se inscreve, comenta, divulga, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário, faz um engajamento aqui, participa, é um presente da São Paulo Mania do Alphashop, todos os produtos você confere na descrição do vídeo, tem os produtos no Instagram deles, depois o WhatsApp, pra você entrar em contato com as meninas, lembrando que entregam pra todo o Brasil, falam no meu nome, falam porra, lá no Barolo e tal, tá? E a gente se encontra daqui a pouco na live do, nossa, deu uma cuspida agora, que até me molhou a canela, o joelho, a gente se encontra daqui a pouco na live, tá? Momento Maguila, sempre deixando o seu recado aqui no YouTube, tá gente? Muita gente perde no Instagram, eu esqueço, lá é difícil de anotar, aqui é mais fácil. Um abraço pro professor Ezequiel, pro filho dele, o Felipe, que são de São Miguel Arcanjo, em São Paulo, pro Leandro Andi, Leandro Andi, de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, o Otacílio, pro filho Matheus, de Paranavaí, Paraná, Edson, filho de Rio Grande da Serra, São Paulo, e pro Matheus Damasceno, do Jardim Damasceno, capital. Gente, espero, encontro vocês na live, encontro vocês depois do jogo no Boteco do Barolo, fiquem com Deus, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau.